Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você tem orado, pedido a Deus, Pai, pedido em... A oração nossa correta é pedir pra Deus em nome de Jesus. Porque existem, os três se formam em um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, como Jesus Cristo nos ensinou, está escrito em João 16, 23, 24. Ó, quando você for pedir algo para Deus, você faz assim, Deus, eu peço em nome de Jesus. No caso, você quer um novo trabalho. Deus, em nome de Jesus, me conceda um novo trabalho. Deus, em nome de Jesus, me abençoa, me dê um carro novo. Tudo que você for pedir, você tem que pedir em nome de Jesus. João 16, 23, 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se pedir-lhes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Esse é Jesus Cristo dizendo. 24. João 16, 23, 24. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedir e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Entenderam o que eu estou lhes falando, né? Portanto, quando você for orar, peça para Deus em nome de Jesus. Não estou dizendo que Deus não ouve a sua oração, mas você não está cumprindo as palavras de Deus. Portanto, sejam sábios e prudentes e obedientes as palavras de Deus, né? Não siga a sua vontade. Ah, não, vou pedir do jeito que eu quero. Daí Deus não abençoa você, você está sendo desobediente. Portanto, peça da maneira que Deus quer que você peça. Peça corretamente. Não ande da sua maneira, mas faça a vontade de Deus. Para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus, você vai ter uma semana abençoada se você pedir para Deus em nome de Jesus. Entenderam, né? Comece a mudar as suas orações se você até agora não orou corretamente. Mas olhe da forma que eu estou lhes falando. Peça para Deus em nome de Jesus. Uma boa noite. Tchau, tchau.